Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito bem, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, eu quero mostrar para vocês aqui três exercícios que eu acredito que vai ajudar você a ter bastante poder para tocar trompete, né? É por isso que o título do vídeo é Exercício de Poder, tá? E vocês vão entender por que eu decidi pôr esse título no vídeo e o que quer dizer isso, né? Muito bem, na maioria dos estudos de trompete a gente sempre começa com notas médias para baixo, nunca a gente começa a tocar na região um pouquinho mais aguda do instrumento. Ok, isso é correto, porque começar a tocar um pouco na região mais aguda do instrumento, se a gente não está preparado, a gente pode acabar fazendo muito mais força do que é necessário para tocar o instrumento, para fazer o instrumento funcionar, ou seja, não é nem para fazer o instrumento funcionar, pessoal, mas é para fazer o nosso corpo funcionar, né? E aí a gente já começa forçando e a coisa não fica legal, né? E os problemas começam a aparecer, marcas na boca, musculatura cansada, aguenta tocar por muito pouco tempo, enfim, né? Muitos de vocês já sabem muito bem o que é isso e a gente não quer esse tipo de situação, tá? Então, eu preparei aqui três exercícios muito simples, né? E eu dividi esses três exercícios em três níveis, tá? O primeiro exercício, eu indico para você que já tem o domínio pelo menos até um dó do terceiro espaço, tá? Se você consegue tocar essa nota facilmente, maravilha, então você já pode, bem devagarzinho, aos poucos, inserir esse estudo na sua rotina, ok? Eu quero dizer que isso não é tão básico assim, tá? Você já tem que estar tocando instrumento há algum tempo para que você não force demais, e aí se você força demais, você começa a ter problemas, você começa a desanimar. Então, tenha consciência que você consegue tocar o exercício e, principalmente, você não precisa forçar para tocar o exercício, tá? O exercício de poder, ele consiste no seguinte, né? Ele consiste em a gente tocar uma nota, uma nota que não é grave, já é uma nota média e a tendência é sempre subir um pouquinho, e manter aquela nota e ir descendo e subindo, descendo, descendo e voltando para ela, descendo e voltando para ela, descendo mais um pouco e voltando para ela. Isso vai fazer com que o nosso corpo, que é quem toca o instrumento, gere a energia necessária para que a gente comece naquela nota, desça, volta para ela, desça, volta para ela. Então, aquela energia que a gente precisa manter para tocar a nota do topo, a nota de cima, tá? O exercício é muito simples, mas se vocês não fazerem corretamente, se vocês apertarem muito, se vocês fazerem muito forte, né? Não fazerem com muita tensão, vocês vão cansar e vocês não vão conseguir fazer. Então, eu vou demonstrar aqui, né? Como que a gente pratica esse exercício, tá? Bom, como eu já disse, não é um exercício muito indicado para você que está começando agora, agora, agora no trompete. Agora, se você já toca há algum tempo, se você já tem um certo domínio do instrumento, então, ok, você pode testar e faça esse exercício, pessoal, uma ou duas vezes, descanse, tá bom? É simples, mas é cansativo também, tá bom? Então, vamos lá. Olha, eu vou começar com esse exercício, né? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou me certificar da primeira nota, tá? Eu vou tocar algumas vezes a nota dó e vou tocar essa nota só com o vento, tá? Eu gosto sempre de pensar no pu, pu. Então, eu vou tocar o dó médio, vou me certificar dele, e aí eu vou direto para o exercício. Vou tocar mais uma vez para me certificar da nota. Não estou tocando forte, viu, pessoal? Estou tocando aí uma dinâmica entre o meso piano e o meso forte, ok? Mais uma vez. E agora, eu vou fazer o exercício. Esse exercício eu vou fazer de forma diatônica, né? Como se fosse um exercício de intervalo, aliás, é um exercício de intervalo baseado na escala de dó maior. Então, eu vou fazer a escala, vou fazer a escala, vou descer e vou subir, sempre voltando na nota dó e terminando com ela. Vamos ver como é que fica? Vocês perceberam? Comecei nela, desci até uma oitava dela e terminei na nota de topo um pouquinho mais longa, tá? Forçando sempre o meu corpo, né? Na verdade, é o corpo que a gente força, é o corpo todo que a gente usa para fazer esse exercício, né? E terminei nela um pouquinho mais longa, tá? Deixando sempre o meu corpo na posição de tocar, ok? Muito bem. Agora, né, eu vou fazer três em um hoje para vocês, tá bom, pessoal? Agora, um nível um pouquinho mais intermediário, você que já toca um pouco mais, você que já é um pouco mais avançado no trompete, você pode fazer esse exercício começando com a nota Mi, tá? Eu mudei um pouquinho o sistema, tá? Agora eu vou usar um pouco mais os arpejos, tá bom? Tá? E vou fazer o exercício para vocês verem. Logicamente, não é um arpejo de Mi maior, ainda é baseado em Dó maior, porque não tem nenhum sustenido, não tem nenhum bemol aí, tá? Então, eu me baseei no arpejo, tá? E vou fazer o exercício para vocês verem. A primeira coisa que eu vou fazer é achar o Mi, tá? Eu vou tocar o Mi, né? Algumas vezes, sem fazer força, vou usar somente o ar, né? Gosto sempre de usar o pu, né? Eu encontro a nota e depois eu vou para o exercício. Vamos lá? Mais uma vez. Depois que eu achei a nota, eu faço o exercício. Ok? Bem interessante, né? Bom, mas só façam esse exercício se você acredita, né? Se você realmente tem a consciência aí que você consegue fazer e não vai se matar para fazer, tá bom? Para não ficar muito pesado, tá? Pratique esses exercícios depois que você fez um bom aquecimento. Depois que a sua boca está funcionando, depois que a sua respiração está funcionando, que a musculatura está aí trabalhando, aí vocês praticam esses exercícios, tá? Talvez, pessoal, umas duas vezes por dia, tá? Umas duas vezes por dia já é o suficiente para depois, algumas semanas, vocês perceberem o resultado disso. Se vocês fizerem esforçando, não vai dar resultado, tá? Procurem praticar bem leve e deixar as notas bem claras, tá bom? Bom, como eu disse que é 3 em 1, então agora vamos um pouquinho, por uma parte um pouquinho mais avançada do exercício, tá? Agora eu vou usar o mesmo princípio, fazendo com a nota Sol, tá? E para fazer com a nota Sol, eu não vou apertar nenhum pistão, tá? Eu vou tocar tudo solto, né? E é aquela coisa, eu vou testar o Sol algumas vezes, não vou tocar muito forte. Assim que eu encontrar o Sol, que ele estiver bem definido, aí eu faço o exercício, ok? Então, vamos lá, vamos ver como é que fica. Testo a nota. Depois que eu testei a nota, que eu tenho certeza da nota, aí eu vou para o exercício. Bem calmo, bem tranquilo, bem relaxado e principalmente sem forçar. Vamos lá? Testo a nota. Testo a nota. Ok, pessoal? Bom, então, esse vídeo foi o vídeo do exercício de poder. Bom, deixar bem claro aqui, eu dividi o exercício em 3 níveis, tá? São 3 níveis de dificuldade. Agora, você tem que ter consciência em qual nível você está, tá bom? Se você for direto para o mais agudo, que é o sonho de todo mundo, e você não tem essa habilidade, você pode se decepcionar. Então, eu aconselho você, mesmo que já toque há algum tempo, fique algumas semanas fazendo isso com o dó, tá? Depois que você estiver muito confiante, depois que você se sentir bem legal mesmo, confiante, vá para o mi. Faça da mesma forma com o mi, tá? E aí, depois que você estiver tranquilo, relaxado, estiver bem confiante nessa região, aí vai para o sol. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, ó, super aula de hoje, super vídeo, super dica, acho que eu mereço aí um super like, mereço também um super comentário nesse vídeo, não esquece de deixar seu comentário no vídeo. É importante que você sempre deixe seu comentário no vídeo, porque dessa forma o YouTube entende que esse é um vídeo legal, é um vídeo que as pessoas comentam, que as pessoas se interessam, tá? E isso faz com que o canal cresça e cresça mais ainda. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando aqui que se você não é inscrito no canal, se inscreve, se você é inscrito, pede para o seu amigo se inscrever, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Boa sorte e bons estudos para todos vocês!